Boa tarde caipirada. Bem pessoal, coloquei aqui os ovos da galinha melhorada para chocar. Tinha colocado 12. Um tava galado e a galinha tava conseguindo cobrir os outros 11, porque os ovos são muito grandes. Aí eu tirei um, mas ficou 10. E por incrível que parece chocou todos. Caipira como melhorado. Chocou todos, todos estão aqui. Eu coloquei aqui no cercadinho porque estava molinho, né? Também tá chovendo muito. Aí eu coloquei eles aqui com uma plumadinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui. Aí chocou muito bem, mas não saiu nenhum pescoço pelado. Eu não consegui pegar a galinha pescoço pelado. A galinha tá doida pra sair, mas tá chovendo demais. E não quero soltar eles porque vai que ela pega uma chuva nessas galinhas doidas. Aqui eu peguei todos e coloquei aqui. Os bichos nasceu bonitinho, viu? Tudo caipira com melhorado. E eu acho que esse daqui é melhorado com melhorado. Aqui tem um aqui, eu acho que esse daqui pode ser carijoa. Mas a maioria é carijoa com melhorado. Não é só de uma galinha, de várias galinhas, viu? Os bichinhos tudo bonitinho, grande, graúdo. E a galinha sempre sem de eclosão, viu? Bem melhor que a chocadeira. Esses ovos grandes, eu não... Eu coloco uma chocadeira, eles nunca chocam todos, sabe? Nunca chocam todos. Olha como é que esse é bonitinho. E a galinha é bom porque a galinha, eu vejo, ela ajuda. Passou muitas horas o pintinho tentando, ela vai e ajuda. Ela bica o ovo e tira ele do ovo. Eu já vi pra fazer isso, então. Galinha tá de 10 a 0. Então é isso, pessoal. Tô postando aqui. Eu postei atrasado porque a correria aqui tá grande. Aí tem uns 3 dias mais ou menos que eles chocaram, mas estão aqui. Sãs e salvos. Chovendo muito, tô deixando eles presos. Fora isso, tem uma pireira aqui, credo. Deixa eu ver se eu tirei isso aqui. Sai uns muito bonitinhos. Olha isso, é muito bonitinho mesmo. Agora eu tô cheio de galinha. Vou ter que matar umas galinhas aqui. Tá cheio de galinha em casa. Cheio de pintinho. Nossa, espia forte, ó. Tá tudo melhorado. Ovo das melhoradas. Caipirão melhorado. Com o galo aqui, caipira. Eles estão aqui, ó. Coloquei eles no cantinho. Já era pra ter soltado. Só que tá chovendo demais, gente. Galinha louca. Esse tá aqui uns 3 dias. Nasceu do... De sábado pra domingo. Domingo pra segunda, na verdade. Nasceram. Então, aí. Filme forte. Vamos ver o que vai dar. Os outros estão soltos aqui da outra galinha. Isso começou a ficar com a asinha baixa. Não dá nem pra vez aqui, não. Essa casinha baixa, querendo ficar doente. Tempo demais, lama demais, frio demais. Não é bom pra eles não. Então é isso, pessoal. Eu vou atualizando vocês depois aí. Valeu e até o próximo vídeo, hein. Só o ouro, hein. Só o ouro.